E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG e hoje mais uma vez eu trouxe o Sr. Alex Silva, tomara que dessa vez não trave, não é mesmo Sr. Alex? É, isso aí. E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente vai gravar um deck do Silvalli que o Alex ficou meio assim, porque parece que o primeiro teste dele não deu tão certo. Eu fui sincero com o Alex, o teste que eu fiz aqui também não deu muito certo, mas agora a gente vai tentar gravá-lo mesmo assim. A minha versão é com Pokémons Noturnos, depois você corre lá no canal do Alex, canal Plus Power, vou colocar o link na descrição que você vai ver a gameplay dele com a versão metálica, é tipo isso né Alex, com o Red Shield e tal. É, exatamente, essa versão metálica aí não deu muito bom não, mas eu gosto do Silvalli né. Eu também gosto, pra mim era uma coisa interessante, entendeu? Você pode ver que o deck é lotado de básicos e a gente tem o básico do Silvalli, que é o Tipo Nulo, traduzir o Type Null aí, pra 110 de vida. Cara, é muito louco esse lance do, tipo assim, ter um básico com 110 de vida, parece meio garantido, mas em terra de buzzhole isso é um pouco complicado né, se ele tiver com o Sinto de Luta Furiosa, tudo mais. Mas é um rolê muito grande pra ele, mesmo assim é muito difícil alguém conseguir nocautear o Tipo Nulo de uma vez. Então, muito tranquilo, você vai chegar no Silvalli GX. Chegou no Silvalli GX, ele é tipo um Dark Ray dos básicos, assim, o Dark Ray que eu falo é o lado da Dark Explorers. Então, todo mundo vai ficar com o custo de recuo, né, gratuito, se for um Pokémon básico. Ele tem um ataque meio Mega Manectric, que eu sempre curti muito, mas três energias ali, parece ser um pouco mais pesado. Três energias em colores, ele dá unidade turbo, 120 dano, e liga uma carta de energia básica da Pele de Descartes em um dos seus Pokémons. É um pouco mais magro, né, que o Mega Manectric, é uma energia a mais pra ligar uma energia a menos, né Alex? Não é tão garantido assim, não é tão rápido assim, né, pra fazer essa aceleração. Sim, exato, esse é um dos problemas, que você fica dependente de Double, diferente do que acontecia do Manectric, que qualquer energia você já tava atacando. E aqui o... ele tem também o GX, Rebelo GX, que causa 50 pontos de dano, vezes pra cada Pokémon no banco do oponente, vai causar no ativo no caso. Aliás, não, causa 50 pontos de dano em área, né Alex? Não, não, é 50 pra cada bicho no banco. 50 então, 50, mas em todos ou é no ativo? Não, é no ativo. Você conta quanto tem no banco, 50 vezes no ativo. Não tô nem lendo as cartas mais, por quê? Porque são 8 horas da manhã e eu estou trilouco aqui, né, tipo assim, eu não dormi quase nada a noite toda jogando Pokémon, tá foda. O do DS, no caso. Vamos que vamos, temos aqui o Sr. Rupa, Guarda Vigarista, previne todo o dano de Pokémon GX e Pokémon X do oponente. Pode ser o nosso escudo, dependendo da situação, mas tá naquela mesma situação nossa de precisar de uma energia noturna e uma Double pra ser um Pokémon um pouco mais rápido. Tudo aqui fica extremamente lento se você for parar pra pensar com eles atacando em 3 energias noturnas. A gente tem o Baby Velton com Asa do Esquecimento, que vai fazer praticamente a mesma coisa que o Registil faz na versão metálica. Ele vai bater com 30 de dano e vai energizar uma energia básica ali da noturna, da peli de descarte e algum Pokémon do banco. Eu acho que Lâmina Sombria pode ser considerado também, talvez, em determinada situação. Se você já tiver conseguido colocar algum dano com o Latios pra fechar dano, quem sabe, em Nine Tails, também o do escudo, entendeu? Mas eu acho que não é tão, assim... A gente tem muito mais ataque aqui pra considerar com 3 energias. Inclusive o próprio Velto X, que a gente pode ir de Cyclone Y pra 90 de dano e vai mover uma energia dele pra um dos pokémons do banco. A gente também tem o Bola Maligna, que sempre foi muito bom ataque, hoje em dia tá esquecido. Porque hoje a gente tem 30 vezes, né? Tipo, 20 mais pra muitos... Formas muito mais fáceis do que o Bola Maligna fazia na época dele. É, o Gardevoir, com 30 vezes, é destruidora de qualquer pokémon que ataca com muita energia, né? Por isso que acaba o Cyclone Y sendo bom, que você bate... E move. É. Previne dano, porque ele vai diminuir a energia e ainda salva uma energia atrás. De preferência, né? O problema é que o Cyclone Y... contra a própria Gardevoir já vai causar setentinha ali, né? Já é aquela coisa... Não é nem 3 hits KO, entendeu? Se fosse o Invelto lutando ali. Então, é meio bizarro. Eu não considero... Eu não sei como ganhar... É uma match meio bizarra, né? Contra a Gardevoir. Se o Rupa não jogar... Não, é. Se a gente não acelerar muito com o Dramp ali no começo do jogo... É que acaba também tendo o Espel... Você tem que usar uma outra estratégia. Sim, tem que ir com o Espel. Eu acho que o principal ponto de usarem os Iveltos é por causa da resistência lutador. Nem você tinha falado. Sim. Porque os branquinhos nossos, né? O Silva ali, o... O Drampa, eles vão ter fraqueza lutador. O Iveltal pode ser que segure um pouco. O menino aqui também tem fraqueza, né? O Rupa. Sim. Então, todo mundo tem fraqueza. Os Iveltals voam e vão segurar um pouco essa onda. A gente tem o Espel pra tentar jogar um pouco mais contra esses decks que estão evoluindo. E não pensar nesse nocaute. Meio que tentar ignorar que a Gardevoir tem 230 de vida. Você segura essa onda com o Espel. Conseguiu o dano. Coloca energia. Tenta mandar todo mundo pra cima. Aqui poderia ser, quem sabe, um Tapococo. Poderia ser várias coisas. Mas como o Alex mesmo pegou e deu a ideia. Falou, cara, como tem Buzz Roll e tudo mais. Vamos com o primeiro ataque do Latios. Pra 30 de dano e 30 no banco. Só que no ativo a gente consegue bater na fraqueza. Então, se ele tiver com a faixa, a gente bate 60. Vai bater 120. Então, já é um bom dano. E como ele dá um prêmio, pode ser que a gente feche aí nesse prêmio ímpar. Podendo bater depois, fechando o dano com os demais. A gente perde uma double, mas eu acho que fica... Fica equilibrado o rolê. A gente tem um Drampa. Vai bater. Pode descartar uma energia. Pode fazer um pseudo controle contra energias especiais. Com 20 de dano. Depois Furioso. 80 mais 70. Se algum Pokémon nosso do banco tiver com algum dano. A gente consegue fechar 150 de dano. E o GX roda grande GX pra embaralhar a mão. Comprar 10 novas cartas. É um bom GX, mas eu acho que o principal é fechar o dano com o Silvalli aqui. Ou com o Necrozma, né, cara? Não sei se é o... Acho que é o terceiro dos nossos três GX aqui do deck. É o GX do Drampa, né, Sandro? Nesse deck. Sim, é. O Necrozma é muito bom porque... O Raio Preto vai fechar o dano pro Silvalli conseguir matar o resto em... É. Quem não tiver fraqueza ao Silvalli, né? Que tem essa pegadinha aí. É, o Silvalli do tipo incolor, ele vai causar os 120 de dano. Ou o GX que vai conseguir qualquer tipo de nocaute. Hoje, atualmente, com a coleção só e lua 4, a gente tem duas ferramentas. Que vão mudar o tipo dele. A memória psíquica, que vai deixar ele como tipo psíquico. E a memória de luta, vai deixar ele como tipo lutador. Depois vai estar vindo a memória elétrica, a memória de fogo. E ainda não se sabe se vai ser lançado todos os tipos. Então ele é um Pokémon meio que... No momento tá conseguindo bater, né? Com esses dois tipos. Mas tende a ter mais opções aí, sim, de fraqueza. Não sei ainda se vai vir outros itens, né, Alex? Eu acho que o elétrico e o fogo... Não sei se ajuda tanto, saca? Eu vejo mais o lutador e o psíquico como o principal nesse momento. Ah, eu também concordo. Eu acho que talvez quando vier vai ser fogo e água, né? Pra poder ali dar uma mudada. O água já foi anunciado? A cartinha? Não, eu não vi. O elétrico já foi anunciado. É, o elétrico e fogo tem. O elétrico e fogo realmente tem na próxima coleção. Agora os outros eu não sei. Foi o que foi anunciado até agora. Foram esses quatro tipos. Bom, o Necrozma a gente tem aqui. Ele não toma dano de nenhum Pokémon incolor. Poderia ser uma boa até contra uma própria Mirror Match. Mas a gente ainda não vê o Silvali consistentemente assim no meta pra poder falar isso. O primeiro ataque do Necrozma é totalmente muito ruim pra essa situação. A gente não vai nem considerar porque ele conseguiria causar mais de 10 de dano apenas se tivesse com energias psíquicas. Mas o Raio Preto, sim. É um GX que se o cara usar muito GX e muito X, a gente consegue bater 100 de dano em todos eles. E aí a gente consegue fazer esse fechamento de dano. O Tapulele aqui é um bom atacante com impulso de energia, dependendo da situação, né? Que a gente precisar farmar um Pokémon. Pode ser que seja até mais seguro que o Ivelto ou X, mas ele vai estar aí construindo um dano com muitas energias. E contra a Gardevoir com certeza não vai ser uma boa play. Mas a habilidade dele tá aqui como sempre, como a coisa principal da carta. A gente vai baixá-lo e conseguir buscar um apoiador no deck. Lembrando que a Skyla pode ser uma boa chamada, porque a gente pode buscar a memória dependendo do hit. Se for um hit que a gente consegue bater a fraqueza, do tipo luta ou do tipo psíquico. A escala pode ser uma boa chamada. Fora isso, a gente tem a linha básica de supporter de todos os outros decks. A gente vai com 4 Cicamortes, carta na mão, pra comprar 7 novas cartas. O N embaralha a mão dos dois jogadores. E os dois jogadores compram a mesma quantidade de prêmios, que ainda lhe restam. A gente vai com 4 Guzman. O Pokémon do oponente troca... o oponente troca o Pokémon do banco por um Pokémon ativo. E a gente troca o nosso Pokémon ativo por outro Pokémon do banco. E a gente tem a Bridget pra um setup inicial. Pra um deck onde tem vários Pokémons básicos, né? A única coisa que não seria muito valiosa baixar com essa Bridget seria o Ivelto X e o Espion X. Mas todos os outros aqui a gente conseguiria fazer um setup legal. O Villapô tá aqui pra ajudar a fechar dano, mas é uma carta meio contestável. Né? Você pode ir. Dependendo da situação, você pode substituir por outras coisas. Se você não gostar dele na gameplay, você tem 3 espaços no deck, facilmente. Sim, é que eu não gosto muito de... Porque o seu vale, o bom dele é que ele tem 210 de vida. Se você acabar tomando um dano aí com a Villapô, cai pra 180. E 180 é um dos números mágicos desse formato. Qualquer... muita coisa bate 180. Né? Especialmente Drampa. Temos 4 Ultra Ball, bem básico também. Descarta 2 cartas a mão pra buscar um Pokémon no deck. A gente vai com 1 Maca de Resgate, que dependendo do seu gosto, pode ser um Super Bastão também. Não tem problema algum. A gente vai buscar um Pokémon da Pile de Descarte e colocar na mão. Ou a gente pega 3 Pokémons da Pile de Descarte e reembaralha no baralho. A gente vai com os itens 2-2 aqui da memória do Silvalle. E a gente vai com 3 faixas de escolha que vai servir pra todo mundo. Vai aumentar 30 de dano. Quem sabe até do Silvalle também. A gente vai com a linha de energias de 8 energias noturnas e 4 energias em colores duplas. Basicamente é isso. Vamos testar. Eu acho que esse deck não é um deck simples, tá? De antemão, eu já falo. Eu acho que é um péssimo deck pra novatos. Não é a boa. Eu concordo. Plenamente. Tem muito detalhezinho. Se você é novato, tá querendo jogar com o Silvalle porque ele é bonitinho, sei lá, parece um cachorrinho. Gosta dos Pokémons que tá indo com esse deck. Não é um deck automático. Não vai ser um deck legal pra você jogar como novato. E, inclusive, acho que a gente vai ter dificuldade aqui pra jogar na gameplay. Não na explicação. Eu quero pedir desculpa pra vocês que eu acho que essa foi uma das piores explicações que eu já fiz. Porque ontem eu apertei, cara, o aparelho. Eu troquei um negócio e eu nunca tive aparelho na vida. Eu tô mal acostumado. E tá doendo pra caramba falar agora nesse momento. Mas tem que falar, né, velho? E tem que gravar porque não tem como não gravar. Mas tá numa situação meio complicada aqui, velho. Tipo, dos aparelhos e tudo mais. Mas qualquer coisa o Sr. Alex me ajuda. Porque ele também tem o dom aí da oratória, né, cara? Vamos que vamos. Eu ganhei na moeda e eu pedi pra começar, cara. A gente não tá de Guns Lord mesmo, né? Ficou uma ótima escolha que você já fez. Você quer ir de Latios? Vai de Latios. Vou Latios. Então bora. O cara é noturno, viu? Então é noturno elétrico, psíquico. E esse sleeve aí que eu nunca vou ter na vida, mas sempre quis ter. Você quer baixar algum outro básico, Alex? Não, pode ficar na mão. Você vai começar. Deixa pra baixar no turno. Isso até é uma dica que eu dou pra você. Quando você for começar. Sim, sim, sim. Já? É mais no online que... Sei lá. No online parece que o pensamento... A gente faz umas jogadas que na vida real não faria. Lá na vida real é muito mais tranquilo. Você tem essa percepção de que é o seu turno mais fácil. Cara, a gente vai pegar um Hunchcroll. Hunchcroll. Quanto que o bicho tem de vida? 110, né? Aham. Beleza. Acho que você pode, então... Ele tem resistência ao lutador. Então você pode dar uma outra bola aí. Já descarta... A gente pode descartar uma energia pra garantir que vai ter uma dâmpli de descarte. E esse Espion, que não vai ter muita utilidade. Tá. Pelo menos não no momento, né? Não no momento. Isso. É o Lele. Eu iria de Cicamor. Seria de Cicamor? É. Na maldade? Na maldade a gente precisa comprar carta. Não dá pra ficar aí na... E você não baixa o Ivelton? Você não baixa nada? Não, o Ivelton baixa. Baixa o Ivelton. Tá. Você quer pôr a faixinha no Latios pra ir meio agressivo? Pôr energia em alguém? Ou não? Manda pra pilha de descarte também? Energia no Ivelton. Pode ligar essa faixa aí no Ivelton. E dá o Cicamor. Beleza. Partimos. Aí torcei só pra vir o Silvalli aí, ó. O tipo nulo, né? Abaixo tipo nulo. Estadion na mesa e... Olha, fila pó. Deixa eu ver se... Não deveria ter baixado a fila pó. Foi mal. Fale, finaliza. Não, mas eu... É, esse turno não, né? Porque ele vai funcionar só pra nós. Isso. Mas fica aí, né? É isso aí. A gente vai... Eu acho que a gente que tem que errar, entendeu? A gente faz o erro, a galera vê, se corrige depois e é isso aí. Não, exato. É que eu... Uma coisa também, que nem você falou ali do online. Mas uma coisa que acontece muito é porque quando você tá narrando e coisa... E eu tenho essa dificuldade, pelo menos comigo no canal. Quando eu tô narrando e vendo as jogadas, você acaba perdendo muita atenção. Com certeza. Aí, agora já finalizou a partida, praticamente. Pra dar uma ultra-ball. Pra pegar o... O Silvalle. Descarta... O que que você quer descartar? Eu acho que eu descartaria a Dampa... Dampa e a Energia Noturna. Dampa e a Energia Noturna. Certo. Aí procurando o deck pelo Silvalle. Já evolui. Recua. Manda em V alta ou liga a Double. Bate com o Oblivion... O ataque de mover Energia. E movendo já pro Silvalle, no próximo turno você já consegue finalizar. Vamos de... Quer segurar alguma coisa com essa Skylar? Melhor segurar, né? Ah, não. Você quer buscar um suporte? Não. A gente pode buscar um Draw Power pro próximo turno. Perfeito. Perfeito. Scamore? Scamore. Só falta comprar o Scamore do Price, ó. O bonitão. Ciclone, Move Double pro Silvalle e já era. Ó, o Silvalle do meu canal não fazia isso, tá? O que? Isso deve ser três. Mover a Energia. Ah, tá. Não, liga. Ter conseguido ter três energias. Ele não vinha. Ah, em nenhum momento? Em nenhum momento. O meu Silvalle era Silvalle da Depressão. Entendi. Bom, agora se ele liga uma Double no Tapococo e a gente quiser insistir na Double contra o Tapococo, que ele vai bater meio fortinho na gente, né? Vai. A gente consegue... A gente conseguiria Knockout, mas ele não. Ele jogou bem humilde. Ele tá de coração partido ali, ó. Tá, beleza. Aí você pode tentar dar Scamore atrás da Double, ou você pode só ligar Energia. Eu acho que tá ficando perigoso já a situação, mas eu acho que é Scamore mesmo. Beleza. Bom, aqui só bate, né? É? Só repete a jogada, a gente tem a mesma energia ali. Se bem que esse Latiozinho também não tá muito ruim não, né? Pra fechar os danos ali em alguma coisinha, dependendo. Beleza. Ele vai tentar acumular coisa na mesa, dano na mesa. Mas agora tá ficando bem sossegado. Porque se você conseguir atacar com o Silvalli no próximo, você já... Olha lá, as maldições já. Tá. Eu vou 20 em todo mundo. Beleza. Ó, calma. E agora... É, não podemos baixar, né? Faz o Ultra Ball. É, Ultra Ball, descartando Bridget e Vilapô. Aí procurando o deck pelo... Isso, o Tapu. A outra Ultra Ball, você vai pegar o Silvalli. Tá, a gente faz dois Silvallis na mesa. Isso. Bom, até aqui tá parecendo consistente, funcional, tá? Tá, não. Não tem, na verdade, tipo, não tem quando funcionar. Você não tem Skyler, que a maior parte dos baralhos nem usa. Já tem dois suportes, rapaz. A parte da consistência. É a Zika mesmo. Quando o Zika vira, os pica, não tem o que fazer. É, agora, com tanta energia que a gente descartou, velho, sem nenhuma aceleração. Aí não veio a no turno, hein, cara? Bater com a Double no Silvalli, será que é arriscado ou não? É o que tem que ser feito agora. Eu acho que é o que tem que ser feito. Ou você pode bater com o Ivelto, mas aí você fica vulnerável a tomar o Enhanced Hammer lá que ele já usou. Você poderia bater com o Ivelto ou o X-Ball, não mata? X-Ball mata. É, X-Ball não. Bola maligna, né? Não, não mata. Mata sim, mata sim. 120, fecha 120. Eu esqueço dos 20 e mais. É, então. Aí você pode escolher. É porque o ataque do Silvalli vai matar também. Vai matar. É melhor matar e energizar, né, Alex? Sim, só que você vai energizar quem? O próprio Ivelto, pode ser. Tá, e depois você tem que matar aquele Ron Crow atrás. No próximo turno. Pode ser, vai. Liga o Silvalli, pode fazer. A gente tá com o Gusma. Beleza. Liga a faixa em alguém. Só pra poder se livrar da mão. No Ivelto, Ivelto. E bate com o Silvalli e energiza. Cara, as doubles acabaram, né? Então é melhor bater com... É isso mesmo, cara. Eu acho que é no Ivelto. Mas você acha que o Rush Crow vai... É que o Rush Crow bate 50 mais 10. Ele tá batendo 50, 70, 90, 110, 150. 10 de dano a mais pra cada contador de dano em todos os pokémons do oponente. 160, dá pra dar conta. Tá. E a gente não consegue. Não, agora consegue. Tem que achar uma básica, né? Pra quê? Pra matar? O Rush Crow, sim. Não, não. Você consegue dar o... Cara, deck legal, hein, velho. Deck legal do cara. Eu não vi uma Lele até agora. Eu só vi cartinha básica. Bem bobo, né? É. É que, meu, esse bicho ali bate muito. Olha o tanto que ele já tá batendo. Agora tá demais. Ó, você vai fazer Gusma em cima do Rush Crow. Com certeza. E matar com o Silvalli. Sim. É, só isso que você já... Tá, você quer que prepara outro Silvalli? Começa a preparar. É a boa. É a boa. Não, cara. O Silvalli do Tio Sam é, tipo, um milhão, meu. É outro... É outro nível de Silvalli. Mas é porque os caras lá é meio chato mesmo, né? Os caras lá que pensou no rolê com o Noturno. Essa lista não é minha, né, galera? Eu não sou deck builder, entendeu? Essa listinha é daqueles sites pagos. Que a gente vai lá, pega a listinha e joga aqui de graça pra galera. Nem ligo. Aí a galera que paga o site pega e grila. Fala assim, pô, Tio Sam, mas você jogou lá do site, eu pago o site. Aí eu não sei quem que tá errado, sabe? Sinceramente. O cara que faz a lista tão... Na verdade a gente mudou a lista. A gente não tá errado, né, Alex? Não tá, não. A gente mudou as cinco cartas. É, o Alex mudou as cinco cartas da lista do cara. É. Essa lista não é a do site. Não. Não, tô suave. A gente não precisa nem entrar nessa discussão. Hoje, não. Essa lista aí é bem melhor que a dos caras, porque teve a minha experiência lá com o Silvale. Os caras usavam sudoúdo, era, sabe, mal rolê, não tinham látios, tinha menos faixa. Cara, a gente vai perder como se ele tivesse um necrosma. A gente precisaria só de um Guzman nesse momento que a gente tava feliz, mano. Mas não tá tendo, não tá rolando o Guzman. Não tá rolando. Então a gente vai fazer o seguinte, se... Ai, esse Vale aí tá obeso, mano. Se ele não fosse tão obeso. Dois de custo pra recuar. Ó, é que eu tava pensando em matar de Velton. Deixa eu ver aí. Pra que matar de Velton? Não, não. Não, pode ser de Ceballo mesmo. Não. É, você vai bolar outro. Tá certo, tá certo, tá certo. Dá, dá Skyla. É, pegar o Guzman, pode ser. Não, não compensa pegar o Guzman agora. Eu acho que compensa pegar o Guzman, viu, Alex? Será? É, você garante o próximo turno. Mas você vai matar o Lelê? Você não consegue matar o Lelê? Não, qualquer um que eu precisar. Tá, então pode ser. Você queria pegar o quê? Não, pega o Guzman, pai. É que eu queria pegar o Skamor. Tá bom. Mas o... Vai, ok. É que a energia a gente tá feito aqui. Liga, liga, liga o negócio da memória pra tirar da mão. No seu... É, pode ser no ativo. No ativo, não. Pode ser no ativo, vai no ativo. Bora no ativo. E bate e volta a energia. Agora somos do tipo psíquico, olha que legal. O online até mudou a corzinha. É porque é o seguinte. Aqui, ó, pra mim tem que ligar no rapaz aqui. É, é isso, né? Aí beleza. E se a gente compra a faixa, que eu não sei se a gente ainda tem faixa nessa altura. A gente tem faixa sim. Ele não descartou uma faixa nossa? Eu lembro disso, hein? Não? Descartou só a memória? Foi o estádio e... É. Tá bom. Então com o Skamor a gente... O GX tá levando, na verdade, entendeu? Se ele subia a Lely, que ele não subiu, levaria. Não leva. É 50 pra cada Pokémon no banco. Ele precisaria colocar mais um. Por isso que eu... Que é esse da outra ball aí, não? É. Tá tudo evoluído. Aí. É isso que eu... Por isso que eu queria o Gusminha. É, mas ele vai dar a faixa. Então a gente vai pegar a faixa e vai poder dar o Gusminha do mesmo jeito. Exatamente. Direto do topo do deck. Vai dar bom. Cara, o cara tá... Não, Lílian. É, ele foi de Lílian. Foi de Lílian. É, porque se eu não tinha o Gusminha. Se eu tivesse o Gusminha, ele iria de N. Cara, quem morreu o nosso? Ninguém ainda. Ninguém morreu. E o cara se doou, mano. É, tio. Só se eu tivesse eu tivesse eu tivesse eu tivesse eu tivesse eu tivesse eu pegado o Gusminha. Porque o cara usou um ataque que dá dano em si mesmo, meu. Não, é. Eu mandei que era o Gusminha. Porque, tipo assim, pra... Pra definir a partida, geralmente é isso aí, entendeu? Mas ele tá quase ganhando a partida também, mano. Não tá fácil assim, não. Ele não mata, mas ninguém mata. Ah, se ele quiser, quem quer, consegue. Vai, liga aí. Dá-se com a morra. Dá-se com a morra. Ele não mata, não. Beleza. Agora eu tô com... Liga, baixa a vila aposta pra você levar da mão. E bate. Isso daí. Liga a energia em cima. Bate 120. Liga a energia em cima do Lattes. No próximo turno você bate 30 e mata o Tapu Koko atrás. Eu teria colocado no Ivelto, mas tá bom, tá certo. É a garantia mesmo. É, assim você mata o Tapu Koko e qualquer bicho que vier você mata com o Silvalle. Esse bicho não move dano, né? Não. Ele só dá dano. Tá, então ele dá dano. Ele dá infinitos, né? É, tipo... Mas acabou. Matei você. Tá, eu vou matar de velto ou pelo orgulho. Tá. Eu acho que faltou o Ivel Ball nessa partida. Inclusive não dá pra matar essa coisa, não? Dá demais, né? Tá. É, eu ia matar o Lele. Só pra falar que ele me deveu um prêmio durante toda a partida matando as coisinhas pequenas. Véi, Ivel Ball é a play, entendeu? Ivel Ball é sensacional, cara. Esse ataque é muito mágico. Não, Ivel Ball é... Então beleza, vamos lá pra mais uma gameplay com o Silvalle Dark aqui. Agora a gente vai pegar um pseudo... Tá pro bulo, né? Tá bem na cara que vai ser um... Pedir coroa, o Alex quer começar. Eu acho que não vai... A gente perdeu, então o cara vai começar. Tá vendo, Alex? Vai ser bom a gente não começar a partida, cara. Ah, eu fico triste quando eu não começo. Eu acho mó da hora quando eu não começo. Que a gente faz energia, Vila Pô, tal. Não hoje, né? Hoje não. Ah lá. Hoje não, mas... Eu acho... Vai que o Top Deck ainda... Não, vai. Ó, Bridget, meu coração tá falando que vai vir Bridget. Ele não mente. Pode ser a outra bola também. Não, eu quero o Bridget. Não quero a outra bola. Você quer guardar tudo ainda? Quero o Bridget. Com uma Bridget no deck? Quero o Bridget. Ah, os caras fazem. Por que eu não posso? Eu acho que é uma questão de justiça. Poderoso Groobing. Cara, como que a gente vai ganhar desse deck? Por quê? Ah, porque ele consegue nocautear o seu vale em um ataque. Como? Como? Com o Tapa o Bulo. 180 mais Choice. Tá. E? E a gente não mata ele no ataque. Não. Com nada? Então. Só com o GX. E com o Drampa. Então. É isso? É o caminho, é o Drampa. É, na verdade, eu acho que... Tá vendo o tanto que é fácil a vida de terapeuta, cara? Tipo, não fiz nada aqui. É verdade, é verdade. Aham, exato. Eu criei o problema e eu procurei a solução. É muito tranquilo, velho. O cara fica lá só perguntando, ah, e aí? Tá, mas e aí? Aí você vai e tal, vai respondendo tudo. Olha a Bridget dele, safado. Olha lá. Triste. Cara, sabe com o que a gente ganha esse rolê? Ah. O próprio Rupa também. Verdade, verdade. Ih, mas tem que tirar os VikaVolts aqui, ó. VikaVoltsons. Ele já fez dois VikaVolts. A gente... É. Dá, dá pra ganhar sim. Agora vem a Bridget. Ah. Ó, vem a outra. Ah. Beleza. Tirei o Wayne e o Gusma e fui pra Bridget. Falou. Cara, devia ter mandado energia, na verdade. É, então. Eu pensei nisso também. É, devia ter mandado energia. Pega esse lilezão aí. Já faz o... Mas a gente pode... Sei lá. Você quer bater o desespero nele primeiro? Por quê? Se a gente pôr uma energia na Rupa, ele vai preocupar. A gente salva todo mundo. Quem tiver no banco tá salvo. Ele não vai dar alvo. Você quer? Mas, meu, cara, não tem porquê. Ele vai estourar a coisa. Ele vai estourar o Leleno. Estoura? Mas tá. Você quer pegar a Rupa? Ou... Não, o tipo nulo e qualquer outra coisa, velho. Tipo nulo. E o que? O Drampa? Ou no Drampa, não? Pode ser. Tá, então beleza. Acho que o Drampa, sim. Inclusive, a energia talvez seria no Drampa. É meio arriscado, mas... Não, acho que pode ser no tipo nulo a energia. Não, no tipo nulo, caramba. E aí você... Aí você... Eu pirei. Eu tô muito entre o Rupa e o Drampa, mas não considerei o tipo nulo a hora alguma. O que você tá sabendo que eu não sei? É que o seu vale volta a energia do descarte. Ah? E aí você pode voltar a energia e ligar no outro bicho. Tá, mas esse bicho aqui tá matando a gente no próximo turno. Você tá ligado? Não, não... Ah, matando o tipo nulo? Mata. Ele só não mata a Rupa. Se ele combate. Ah, então liga na Rupa se for assim. É, exatamente. Esse era o rolê. Mas cara, não, não. Pode ligar no tipo nulo. Então vai a Dumble. Fui. Isso. O cara vai ter que fazer Harry Candy e da Gusma. Com três cartas na mão. Ele tinha que ter a combinação perfeita. Se o cara fizer isso, você aqui tá da partida. Vai embora. Você não vai ganhar. Se o cara fizer isso, você pode estar da partida que você não vai ganhar. Então só olha a Skylar que ele precisou pra fazer o combo. Não, mas ele não mata ainda. Cara, como não? Ele vai buscar um Harry Candy, ele tem um Vika Volt e uma Float na mão. Mas como que ele vai matar o tipo nulo? Não, o tipo nulo não, mas a Lely caiu. Ah, então... E o melhor é que agora ele ligou a Choice. Ah, não, a... O cinto de luta, ele não mata mais nem o Silvano em um ataque. É verdade. Confia, tio senhor, confia. Confia. Não, mas a play ali foi... Será que a play foi a saudável? Não, tio senhor, ele tinha três cartas na mão. Não, do lado dele. Ah, tá. Do lado dele. Não sei se ele... É que ele não deve ter. Nossa, ele deu esse cara pra outra bola, foi muito ruim a play dele, viu? Eu já fiquei com dó dele. Foi. É, foi bem ruim mesmo, brother. Esperando. Não, mas é porque a play dele foi ruim, né, brother? Sim. Baixa aí outro tipo nulo. Agora você tá confiante, né? Agora você confia. Silvado neles, entendi. Psica morre, energia, matei, energia do de trás. Chupa aí. Olha só essa vila, pô, quem diria? Vila, pô, vila, pô, ela é uma mesa bonitona. E aí, você quer bater de psico ou lutador? Cara, eu sou lutador porque o lutador mata o... Já matava, né? Não é totalmente inútil. Mas ele mata o Vikavolt depois. Tá bom, se você acredita... Eu acredito. Recua e liga a memória psíquica. Liga a memória psíquica ali no coiso. É, isso. Sou uma pessoa apegada ao passado, eu gosto da minha vida. Cara, dava pra ter levado... No próximo turno, cara, tem que levar esse bicho aqui com o GX. Sim. Ah, Rupa ou Drampa? Ou Silvalli e Silvalli for the win? Ah... Silvalli for the win. Eu é, Silvalli for the win. Silvalli for the win. Vamos mostrar o poder do Silvalli. É, quem dera. Mas vamos. A Drampa aí, ó, era de... Se tivesse o quê? Recuo gratuito, mano. Ah, sim. Não, mas é que eu esqueci que o bicho aumentou a vida. Que a Drampa conseguiria bater 180 se você tomava dano do Vilapó. Uhum. Mas o cara tirou a Vilapó. Maldade. Nossa, socorro. Será? Ó, perdeu um Vickavolt. Ele dei like. E ele deu Skylar? Provavelmente não tinha doce raro, né? Senão ele teria feito. Aham. Alguma coisa de errado não está certa aí, ó. Tomamos 40. Agora ele fecha o dano. Tá, a gente evolui. Liga a Double e dá a Gusma pra matar aquele Guping. Nossa, que maldade, Alex. É, meu amigo. Aqui não perdoa, não. Mata o Caterpie? É. O Caterpie da nova geração. Toda geração tem que ter um Caterpie, né? Sim. Ó lá, ainda bati no Psíquico. Uma da hora. Tinha que ser a Existência isso aqui, porque ele é inseto. Aí, ó. Agora ficou mais fácil. Mal mesmo, né? Porque esse aqui é o que não morre, mas o outro morre. Mas só que se ele atacar, ele perde tudo de energia. Ah, mas ele tem que fazer o rolê, né? Putz. Mas ele já perdeu dois Caterpiezinho. Tá vendo, Alex? A partida mais fácil da gameplay, você falou que a gente não ia ganhar. É, exato. Não é mais fácil, né? Mas, tipo, eu estou frustrado por causa da minha atitude no começo do vídeo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Muito obrigado, tio Santos. Você me apoia demais. Não, tá tranquilo. Tá suave. Ó, vamos lá. Skylinha pra Cicamore do próximo turno? Ouvi dizer? Isso. Cara, eu por mim, eu pagava o conchê-cudo se vale. Só pra... Não. Os dois morrem. Os dois morrem. Não tem o que fazer, né? É. Cara, na verdade, todo mundo morre aqui, né? Tá tudo muito ruim, velho. É melhor você... É, eu acho que você pode guardar esse na mão. Pode guardar isso na mão e da Skyla só. Porque se ele fizer aquele Stadium que reduz dano, você... É, liga essa cinto da memória aí na roupa. Cinto da memória na roupa. Calma. Isso? Não, no tapu. Cinto da memória no tapu. Tá. E bate só com o seu vale. Cara, cinto da memória, eu tô bugando. Porque não é cinto da memória, saca? É tipo... Não é cinto. Não tem cinto, saca? Tipo, os bichos gostam de usar cinto, gostam. Mas não é cinto. É tipo, não tem nenhuma relação. Memória psíquica. É, nem cinto da memória. Nem cinto de luta. É memória. É ligar a memória. É ligar o memory. Isso, é. É muita emoção. Fico nervoso. Ó, dá hora, hein? Tamo matando esse bicho aqui, ó. Tá. Ah, não mais, na verdade. Por quê? Porque ele baixou ali. Eu não sei se ele vai usar a habilidade. Não usou. Usou? Caramba! E ele bateu o curo, hein? Bateu com o gesto de curar. A gente esqueceu disso, mano. Não, mas... Tava previsto já, né? Não. Ah, pra mim tava. Ah, cara. Não mata agora. Mata? Não mata! Mata o Rupa, depois mata. O Rupa finaliza. Bate, põe energia no Rupa e o Rupa finaliza. Então dá esse camor. Bate 120, depois o Rupa completa 110. É, Tio Sam, devia ter recuado mesmo. Eu ancorei nessa daí. Isso se vê a energia, né? É, porque... Não, na verdade tinha que ter a Double, né, cara? Agora sem a Double complicou muito. Até tinha. Caramba... E aí, hein? E aí? E aí? Caramba! Cara, dotei jogada! Baixa... Ah, não, não compensa a gente tipo nulo. É horrível. Ah... Liga o cinto da memória pra não perder tempo. Liga o cinto da memória de luta. Em cima do... Silvalli. Vai, do Silvalli. Deixa eu ver. Tu tá... É... Vai morrer. Vai morrer tudo igual, tá? Cara, acredita na rapaziada. Qualquer coisa ele é o escudo. Vai, vai, beleza. É o que tem pra hoje. Tem que torcer pra energia ou algum draw point. A jogada mais safe é essa. É a do Rupa. Não tem o que fazer. Então, era pra ter ligado a Choice no ativo. Você vai ter que dar o GX agora. Não, não tem que dar o GX não. Tá dando o dano normal. 120 com... Ah, tá. Tá dando o dano normal. Tá certinho. Foi? Foi. Tá na conta. Então, agora... Energia no próximo turno tá suave. É isso aí. Eu acredito. Cara, o Silvalli, ele simplesmente não fez nada. Porque a gente não tinha energias na pele de descarte. Culpa daquela... Foi... Eu dei uma outra boa errada no começo dessa partida? Não, mas você deu uma boa depois. Não, mas... Pois é. Mas faltou uma, né? Mesmo assim. Teve uma jogada que a gente não energizou. Sim. Ah. Tô triste. Ah, não é só você, não. Esse Silvalli, ele não volta energia, cara. Nunca tem tanta energia. Sempre falta energia. Vocês usam, tipo, infinitas ainda. Nossa, o cara não tem coisa. Ele não tem mais Guping. Parece bom, hein? Parece. Falando que ele vai comprar mais dois praes agora. Mas é isso aí, ué. Mas o GX do Silvalli agora levava. Levava. Então eu já vou fazer outro pra ele desesperar, não? Hum. Meu coração, não sei porquê. Tá suave. Tá. Ainda mais quando vier aquela energia do topo ou aquele N. Meu, a Rupi é a melhor carta do deck. Ai, 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 ai. Energia. Energia. Olha lá. Que engraçado, véi. Vai, bora. Baixa esse tipo Nully. Mano, a gente tinha que dar muito um N nele. Porque ele tem... Se ele tiver alguma coisa pra fazer, ele vai fazer, mano. Porque ele tem 18 mil cartas. É, mas não tem o que ele vai fazer. Ele não tem. Cara, é porque é o seguinte, né? Ele tem 18 cartas na mão. Se ele tiver, ele vai fazer. É, mas não tem o que fazer. Recurso não falta. Tipo... Vou curtir, hein? Cambalhota, hein? Então... É porque no próximo turno ele leva, né, mano? Na Rupa. Tá ligado? Aham. Ele bate, põe a elétrica ali e cenzão. Aí tá levando. E o nosso Drampa aí na mesa? O que que tem o Drampa? Cadê a energia do turno do Drampa? Vai vir agora? Nossa, sem energia ainda. A marca já... A marca já... A marca já... Isso. Se o vale pra pata. Ih! Vê, dá uma olhadinha no discard. Deixa eu ver o que que tem. Meu? No seu. Ou o dele? Tá. Tem que energizar esse turno ou a gente perdeu. É, isso. Pode... Agora eu tô só pensando se compensa... Ah... Compensa ou não baixar o Necrosma. É isso que eu tô vendo. Não, esquece. É um sonho. Tá. Você pode baixar o Latios. Se você quiser também. O Latios, talvez. Porque o Latios... É. O Latios, talvez. Ele dá escamor. Na verdade, a gente pode perder por causa do Latios também, viu? Pode. Mas a gente pode perder por causa de qualquer outro bicho também. Meu Deus. Tô preocupado agora. Cara, é no Drampa, né? A gente não tem mais o rolê lá, viu? Qual rolê? A... Pra matar a Lely. A gente não tem mais faixa de escolha. Não tem? Não, não tem. Cara, cadê a faixa de escolha? Não tem. Tem. Já tem. A gente usa três. É duas, não? Não. Ó, dá outra ball pra filtrar o baralho. Dá outra ball já. Uma. Descarta a Vila a Pó. E... O... Isso. O Ivelton. Dá uma olhadinha no baralho pra ver o que que tem. Tem. Tem a faixa. Tem as energias. Tem double. É, o Cicamor tá pegando tudo. Isso. A gente pode pegar a Lely já, se você quiser. Pro próximo turno. Que aí o Cicamor pega tudo. Aí você pode bater com a Rupa. Não, a Energia em quem? Então. Pode ser no Drampa. Ou... Ou no Silvalli, que depois você tem o GX. Os dois é igual, os dois mata. É que na verdade eu acho que eu até, tipo, faria o seguinte. Liga a Energia. Ah. Tá, pode ser no Silvalli. Silvalli. Aí, pô. Gameplay de Silvalli. Silvalli, bate. Ele bate, ó. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Muita energia. Cara, ele vai ter um Tapococo GX ali no próximo turno. Vai ser louco, viu? Vou fazer o quê? Uai, pôr double no Latius e bater com o Latius, né? É a Play. Ui, olha lá que bonito que foi esse daí, hein? Não, não, não. Não, não, não. Se o Vale não, o Drampa que tem zero de coisa pra recuar. Qualquer bi básico. Calma. Tá tudo bem. É porque eu não sei quanto tempo eu fico perdido com o Delay. Lelê? Cara, só se vinha double, hein? Quantas cartas no deck? 13. Caramba, tem uma double lá, viu? Só uma? É, queria te falar, não, foi dramático. Ah, mas fazer o quê? Lelê? Dramático. Nossa Senhora. Vai ser com emoção ou sem? Com emoção, né? Não tem o que fazer. Então, já que é com emoção, é comoção. É. Se tivesse sido no Drampa... Tava igual. Tava igual. Só se fosse no Latius que dava diferente. Então vamos. A double, primeira carta. Olha aí, ó. Só confia. Você acredita? É, é isso aí. Tio Kevinho. Tio Kevinho é mó da hora. Bate, agora liga energia. Onde que é? No Drampa? Cara, eu acho que... Não, no Latius. No Lele. Não tem mais double, não tem mais nada. Pode escolher aí, Tio Sam. No Lele. No Lele. Então tá. Na verdade, a gente só pode ganhar um jogo com esse rapaz aqui mesmo, eu acho. Não tem o que fazer. É, o próximo turno a gente tem a Skyler. Se não morrer, dá o GX. É. Busca a faixa musculosa lá. Aí, ó. Aí sim, hein. Nunca vi um Vika Volt na partida. Aí, mano. Que deck maldito, cara. O cara da partida tá 1x1. O cara não fez um Vika Volt. Que raiva desse deck. Mais uma partida na... Ah, não, cara. Isso é maldade. Não, o GX leva. Leva, é verdade. Tá 200. 200 e 30, 200. O GX leva ainda. É porque ele não sabe. Mas eu sei. Ah. Perdeu. Aí, nessa hora, você fala. Ei, perdeu. Attack Chief, attack Chief. Você dá aquela... Ó, pra quê? Olha lá. Direto. Aquela pressão no Brother. Você fala assim. E aí, e aí? Partiu? Falou! Da hora, hein? Dei like. Pô, essa foi a partidaça. A partidaça. 900 mil de dano o rapaz deu. Esse rapaz é bom, hein? Confiei. Só que não. Ele bate muito, né? É isso, né, senhor Alex? Mais feliz com se vale aqui o noturno? Tô, tô, cara. Ganhou. Já tá valendo. Pode ser mais feliz, né? Mas a real, a realidade é... Os dois são ruins, né, cara? É, a realidade é que o deck deixa desejar. Os dois são ruins. Bem ruins, cara. Nossa. Muito lento, muito... Sim, o formato... A fraqueza dele é injusto. Na verdade, assim, ele é o caçador de outra besta que é caçado pela outra besta. A minha lista pode ser até melhor do que a sua, mas a real é que as duas listas precisam... Ainda não é a lista. Não. Talvez. Pode ser que ele seja bom, mas ainda não é a lista. Sim, vai ter que lactar bastante. Nem a que você mostrou, nem a que eu mostrei, galera. Pra mim, o resumo desse deck test é esse. Seer, pegue como base a minha, pegue como base a do Alex e desenvolva aí a sua genialidade. Eu não tenho essa skill, então, mas se você tiver, se você depois de ver a gameplay e você viu aí o que que faltou, o que que precisou, já pega esse atalho nosso aqui, mas eu acho que não recomendaria, entendeu? Não recomendaria e volta a falar, não é um deck fácil, sabe? Tá meio dose ainda. Não, é... Ele tem muito... Ele tem muitos probleminhas ali. Se é três energias pra atacar é um problema, né? Mas acho que o principal problema mesmo é a fraqueza lutador, cara. Tipo, o cara bateu 140 no... Coisa num turno. É muito dano. Você não consegue ter tempo de desenvolver. Wikiness policy aí, hein? Tá... Cadê o reprintzinho? Ou tá no formato, cara? Só é muito ruim. É muito ruim só, né? É muito ruim, porque aí, tipo... Cara... Se você tirar o tipo dele, a opção de mandar de tipo aí fica pior. É porque eu vou te falar uma coisa. O item foi útil na sua gameplay em algum momento? Na minha? Você lembra? Aham. Foi. Foi? Não, porque na nossa não foi em nenhum momento. Nenhuma das memórias. Na nossa a gente atacou de Silvalli? Atacou só o primeiro jogo. Atacamos. Não, nós atacamos. E não foi útil em nenhum momento, sabe? Se ele estivesse com psique, se estivesse com lotador. Eu acho que essa ferramenta dele é uma bait aí, sabe? Às vezes é um negócio assim de... Cara, eu sei que ele tem o item. Mas eu não vou contar com isso. Às vezes mantém as Skylar, mas não precisa dessa agressividade 2-2, sabe? Aham. Talvez o 1. É, às vezes o 1 talvez seja a play, porque eu não vi sendo útil em nenhum momento, sabe? Às vezes é outra ferramenta dele mesmo. Às vezes ele bater com a própria faixa de escolha. Às vezes ele tem uma weakness polies para você garantir não ser tão horrível contra essa match, entendeu? Pode ser que seja mais útil. Mas é uma ideia, né, cara? É só uma ideia. Ah, eu concordo. Eu acho que o principal ponto é que tem que ter spread. Ou você usa com o Tapcoco, ou você usa com o próprio Buzz Wally, ou você usa com o lácteos. É. Então é isso. Doutor Alex, muitíssimo obrigado, cara, pela participação. Aí eu que agradeço aí mais uma vez. É nóis. Passa lá no Plus Power, viu? Pra ver a minha versão metal. Sim. Vou deixar o link. O link vai estar na descrição. Mais uma vez, viu, pessoal? Gente, muitíssimo obrigado. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Alex, valeu demais pela participação, mano. Galera, o Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. E até a próxima gameplay. Valeu! Vamo! Vamo! Vamo!